As minhas bochechas tão vermelhas, o meu plano era dar pra ele o pão e aí perguntar uma coisa pra ele. Eu não achei que ele ia me chamar pra entrar. Então vem, pode entrar. É incrível o quanto a Orihime interpreta as coisas errado. Essa quedinha dela pelo Itigo faz com que ela entenda tudo errado quando está com ele. Assim como foi nessa cena onde ela tinha ido levar os pães para o mesmo. Só que ao chegar em sua casa começou a ter várias paranoias com isso. Entra. Ele é tão doce. D-O-C-E-X Desculpa por isso, irmão. Você está escondendo alguma coisa de mim, não está aí. Você vai ficar bem. Quem ligaria essa hora? Você vai ficar bem.